Olá, meus amores, tudo bem? Sou eu de novo. Vamos falar de Demetrius Demir logo, porque, enfim, a tradução, às vezes, quando eu erro, eu assumo, mas a tradução do Duda Birgene estava muito confusa. Eu tinha colocado no tradutor de idiomas, eu tinha colocado num aqui que eu uso interno, tinha colocado no próprio do Instagram e não estava dando muito para entender. Pelo que eu entendi agora, através do Turcase Labs, vamos ver o que eles falaram. Demetrius Demir recebeu uma oferta para protagonizar a série Momento de Amor. A série é da Ayapin, ela é do escritor Binar Pulot, que é o mesmo escritor de Jogando com Amor, que é a... Eu nunca sei falar o nome, né? Duna Live, é aquela série lá que ela fez da Disney Plus, que eu adorei, que era com a Rafa Sanur, com o Bugra. A série será uma continuação da série Between Me and Between the World, Entre o Mundo e Eu, né? Que era o nome que tinha sido a venda internacional, produzida pela mesma empresa e pelo mesmo roteirista. Eu acho que ele vendeu, então, esses direitos, não está falando de Disney aqui nessa postagem, tá, gente? Que eu estou lendo para vocês. Está escrito Ask Biran, seria a continuação. E aí fica um grande ponto de interrogação, né, de quem faria junto com ela. Ela não estava sozinha nessa, né? O Bugra e a Rafa Sanur estariam... Eu entendo que aquele rapaz que fazia o namorado dela que chegou depois, para quem não viu, vai pegar o spoiler, né, do cara que ajudou ela a sair da fossa e tal. Que era incrível aquela cena, por sinal. Eu amo essa novela, essa série. Ele não estava mais, vocês lembram? Ele já ia e saía. Ele não estava preparado para a segunda filmagem. Não estava preparado, não estava com acordo com a segunda filmagem. Então, eu não sei como é que seria essa continuação. Por outro lado, a gente teve aí também a confirmação, a mesma que ele está dando, que é oficial que a Demet vai ser a protagonista de um novo filme da Disney+, produzido pela Gold Filme. A mesma informação da Birjen. O nome do filme ainda não foi determinado. Será o mesmo escritor, roteirista de Táticas do Amor. Ele não fala também sobre Táticas do Amor 3, que ele já tinha falado que ia começar em julho a filmagem, né? O julho já acabou e eu não sei o que deu. E dirigido pelo mesmo... Ou seja, dirigido pela mesma mulher que dirigiu o Entre o Mundo e Eu, essa Duny lá, Benen Aranda, que a gente chama aqui no Brasil de Jogando com Amor, né? Que foi esse que era o nome que tinha na Disney+, do Brasil. Daí a gente vai filmar o filme em setembro. Depois, em outubro, ela vai filmar um filme de festival do grande diretor Fred Carahan. Gente, aqui não faz o menor sentido o que está escrito, tá? Então, eu não sei. Ele está falando o nome aqui como se fosse barbear o céu. Enfim, é estranho, né? Porque a gente tenta aqui a tradução e nem sempre sai uma coisa decente que a gente possa ler para vocês. Esses idiomas são muito complicados, né? Ainda mais com esse aqui, por exemplo, ele é árabe. Ó, Damage filmará o filme em setembro e outubro, fará um filme de festival do maravilhoso diretor Fred Carahan. É Falling from Heaven, então é Caindo do Céu. E o resto não dá para entender o que é isso. Enfim, essa é a notícia da Damage. Eu já tinha emitido ontem, né? O negócio, ontem ou hoje, sobre Bodrum. E está tendo um evento. Olha aí, a tuba maravilhosa. Isso foi postado pela Bayman. Bayman é uma marca, né? Que vende roupas internacionais, maquiagem de vários costureiros. É uma loja turca, né? Que tem também a loja virtual. E eles combinaram, eles colocaram assim, ó, na rede deles. Brunello Cuccinelli, né? Que, na verdade, é uma cozinha, né? Com o Bayman. Noite de verão mediterrâneo. Estamos no mandarim oriental Bodrum para o convite que organizamos para celebrar a nossa coleção de verão 2024 mediterrânea de Brunello Cuccinelli. A do Cuccinelli deve ser o estilista. E é esse lugar lindo, né? Mas ele ficou mais lindo ainda. Porque além de tuba, linda, linda, linda de viver. A gente também tinha uma pessoa que é o meu number one sempre, né? É vete, é vete. Eu vou mostrar para vocês quem é que estava lá também. Acho que vocês já sabem quem é. A gente teve postagem no lugar e a Sandra, minha querida amiga do Ibovisto Turco, viu que o Ibrahim estava ali com a sua amada Nathalie, né? Ela conseguiu ver ali, ela aponta e tal. E essa música que está tocando, gente, é a do Kaoma, daquela banda que nem existe mais de dança, né? Enfim, e gente, o Ibo. Olha ali. Não foi ele que botou a música do Kaoma, mas estava tocando antes a música do Kaoma e ele colocou um batidão, gente. Ele DJ é tudo, né? E aí, gostaram? Porque assim, eu ganhei a noite, a madrugada. Tomara que surgiu mais fotos que eu vou trazer aqui para vocês. Ele está todo, todo em Bodrum. Estou amando. Estou amando muito. E aí, o que vocês acharam? Gostaram? Ah, eu sei que vocês gostaram. A noite está animada, né, gente? Eita, que nem é sexta ainda. Quinto. Eu vou ficando por aqui. Um beijo imenso. Tchau.